voltei meus amores já peço para você deixar o joinha para me ajudar então pessoal hoje nós vamos fazer com uma salada muito rápido e prático feito na cuscuzera tá bom gente aqui eu tenho a minha peterraba eu tenho também a cenoura batata e chuchu já tudo cortadinho limpinho então pessoal vamos estar colocando a nossa cuscuzera aqui vou estar colocando a cuscuzera prontinho meus amores pessoal vou colocar aqui um pouquinho de azeite e já peço para você que não é inscrito se inscreva no canal deixa o joinha tá bom deixa seu comentário aqui para baixo eu vou estar respondendo cada um de vocês vou levar ali para o fogo para cozinhar e quando estiver tudo prontinho vou mostrar para vocês o resultado prontinho meus queridos já está assim ó bem cozidinho então vou estar acrescentando um pouco de cheiro verde cebolinha eu vou colocar aqui um pouquinho e ficou assim a nossa saladinha espero que vocês gostem e vou ficando com essa delícia por aqui tchau tchau meus amores até o próximo vídeo se Deus permitir fui o próximo vídeo